Bom dia, sou a Ivone Buflin, sou orientadora da professora Clemente Camargo. Hoje eu vou apresentar o trabalho titulado Tecnologias para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável em Comunidades Quilombolas. O racismo e as desigualdades éticas e raciais são determinantes sociais de condições de vida e de acesso a serviços de saúde, principalmente em populações vulneráveis. Entre as populações vulneráveis a gente tem as comunidades quilombolas, que são grupos éticos formados por uma alta atribuição em relação territorial específica e com presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência e opressão histórica sofrida. E desenvolver implementações de promoção à saúde que atendam essas populações vulneráveis auxiliando a minimização de situações de exclusão e negação de direitos que já foram vivenciadas traz visibilidade e ressalta a potencialidade dessas populações. As tecnologias sociais são um conjunto de produtos técnicas ou metodologias que possam ser replicadas, desenvolvidas através de uma interação com a comunidade, propiciando melhorias na qualidade de vida. Através dessas ações a gente tem uma consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, com o desenvolvimento sustentável e promoção da melhoria na qualidade de vida. E também da Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra, na garantia dos direitos e promoção da saúde. Assim, o nosso objetivo é desenvolver a ação de planejamento de novas tecnologias e apoiar o desenvolvimento dessas tecnologias. Esse trabalho foi realizado na comunidade quilombola de Praia Grande, Ilha de Maré. As principais atividades da região são agricultura familiar, pesca, transporte marítimo e artesanato. E a ausência de saneamento básico e baixos índices socioeconômicos são vivenciários nessa população. O trabalho foi realizado através do reconhecimento da comunidade, formação de vínculo através das visites, sensibilização e mobilização da comunidade pelo trabalho, divulgação e incentivo da produção das tecnologias produzidas pela comunidade. A gente tem uma ação contínua nessa comunidade como resultado, que é a produção de placas acústicas na SOMAR, que é a fábrica de placas acústicas. Essas placas são produzidas de forma sustentável, são produzidas com resíduos de canabrava, que é uma poça da região utilizada para artesanato. Então, todo resíduo que seria descartado, ele não é mais descartado, ele é utilizado na produção dessas placas acústicas na fábrica. Então, esse resíduo é coletado, levado para a fábrica, tratado para a produção dessas placas. Além disso, a gente vem auxiliando na melhoria e adaptação de venda dessa produção, incentivando o aprendizado de joros da comunidade, incentivando a autonomia, que essa comunidade se torne autossustentável nessa produção, que as próprias pessoas da comunidade estejam à frente dessa produção e da venda desses produtos. Além da criação de novos produtos, como a gente vem testando a produção de descanso de copo, descanso de prato, entre outros produtos. O produto, no momento, está em processo de patente verde, com os órgãos responsáveis, para que a gente possa levar essa patente para a comunidade. As tecnologias sociais, elas são fundamentais na busca de soluções para as dificuldades e para a promoção e desenvolvimento da população, propicindo assim uma melhoria na qualidade de vida. Essas fibras de canabras, elas seriam descartadas. Então, a gente auxilia, a partir do momento que a gente está utilizando essas fibras, na redução do impacto ambiental, no uso de recursos naturais, respeitando assim as pessoas e o meio ambiente, e preservando as riquezas naturais e a dignidade humana. Além disso, a gente contribui na geração do conhecimento e de renda, propiciando desenvolvimentos sustentáveis, uma maior autonomia, contribuindo assim no combate ao racismo ambiental, naquele local, além de estar em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável. É importante que as ações focadas em comunidades quilombolas, considerando que estas, elas continuam sofrendo consequências do racismo, mesmo tantos anos depois da abolição da escravatura, e elas são alijadas dos bens e serviços públicos. Enquanto a universidade pública, é dever nosso popularizar a ciência e contribuir para uma sociedade mais equânime. Além disso, o trabalho, ele auxilia na ampliação do significado de cuidar e do cuidado, sensibilizando os futuros profissionais, né, e contribuindo, agregando valor à formação estudantil, pessoal e profissional. A gente recomenda que essas ações, elas sejam realizadas em outras comunidades, para ampliar o seu alcance social, e a gente espera que, através dos resultados, a gente possa contribuir para a discussão e incentivar a melhor gestão e aplicação efetiva das políticas públicas para essa população. Essas são as minhas referências. Eu agradeço a UFBA, ao Grupo Crescer, que é o meu grupo de estudo, e ao CNPq pelo recurso financeiro que propiciou esse trabalho. Obrigada.